Ora bem senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal meus amigos, estamos aqui em Bacaxiri, Serra Bravo Bravo Índia, feito pelo Rafael Pereira, esse cenário fora que está sofrendo várias atualizações, vai sair mais uma atualização aqui do cenário, essa cidade maravilhosa aqui no sul do país, Bacaxiri, cenarinho, show de bola, muito bem detalhado. Estamos aqui porque nós vamos fazer um voo daqui do Bacaxiri da Elisul, partindo com o Becópter, para o Santander que fica ali no Capão, como é que chama ali? Capão Raso, Capão Raso ali, tem aqui o Santander que fica aqui ó, é esse cara, é esse cara aqui ó, deixa eu ver, pelo amor de Deus, é Serra... Serra Juliet, Quilogolf, deixa eu ver aqui, olha lá, HSBC, Serra Juliet, Quilogolf, nós vamos para lá, Serra Juliet, Quilogolf, vamos bater um bate-papo aí, fazer um bate-papo com o tio, vamos para ali, não é um voo muito longo, deixa eu ver aqui se essa merda está gravando, que geralmente para de gravar, mas hoje está gravando. E vamos aqui para o... Cadê aqui ó, nós vamos aqui para Capão Raso, então vamos sair daqui do Bacaxiri para o Capão Raso, bem rapidinho esse voo, vamos lá para o Coppite, vamos puxar essa aeronave aqui, que a aeronave está aqui dentro do hangar ainda, vamos botar para subir aqui ó, o nosso carrinho elétrico aqui ó, certo? Nosso carrinho elétrico, e aqui esse mixer aqui vai estar muito alto, nosso carrinho elétrico ali, ok, subindo nossa aeronave, show de bola, né? Vamos tirar ela aqui marotamente para não bater ali, levar ela meio de lado, colocar para rodar aqui, aqui, que é para o controle remoto, opa, sem acelerar muito, ok, em direita as rodinhas aqui ó, agora vai para o outro lado, não, para o outro, para o outro lado, aqui ó, gira, Vamos girar aqui, aqui já deu, aqui já dá, levar mais para ali né, levar com calma aqui, é o seguinte, botar lá na frente lá né, porque ele vira, ele vira muito isso aqui, vai fazer um jeito que não virasse tanto, mas tudo bem, passar aqui por essas frestinhas, aqui, aqui, posicionar ele aqui para a gente já sair galudão, ok, muito bem, vamos aqui agora baixar, enquanto baixa já vamos tirando aqui, nossas proteções, aqui, aqui, vou tentar tirar essa daqui, tipo, essa aqui, aqui já está no solo, vamos tirar esse cara já daqui, essa aeronave é muito show de bola, a Bel 407, meus amigos, quem já, o pessoal já conhece, já fiz um vouzinho com ela, muito show de bola, vamos dar start aqui, sem apelo mesmo, meteu start aqui, A primeira coisa aqui está ok, vamos botar a bateria na barra aqui, rapidão, primeiro alarme, ok, segundo, mais um, Se não me engano era 3, ah não, eu que faço o terceiro, ok, e tem aqui também, foi o quant, ok, horn, tá ok, FADEC, FADEC com o nosso controle automático, Está engajado, não vai ter ainda a pressão hidráulica, que eu não coloquei aqui, o hidráulico system agora está, Antic Elysion Light, Bust, agora vai ter uma pressãozinha lá mínima, vai ter lá, uma pressãozinha mínima que é o suficiente para a gente dar o start aqui agora, Vamos dar uma olhadinha externa aqui rapidinha na aeronave, vamos ver que a nossa beacon já está ligada, Bora lá, vamos dar o start nesse cara aqui, 1.001, 1.002, 1.003, Então nós já olhamos ali, vamos agora dar o start, ver se não falta mais nada aqui, Bust, Tá ok, deixa eu ver se não falta mais nada, estou esquecendo de nada? Ah, tem que travar aqui o troto, agora sim, Já podemos soltar ali, Ok, agora a pava vai começar a rodar, sim senhor, Deixa eu subir mais isso aqui, vamos fechar essa porta já, Ok, senhores, Qual que é o nosso ajuste aqui agora? Tem até uma estrelinha aqui, Uma estrelinha? Obtei os 35.7 Ah, não estou muito longe não de Curitiba, Então vamos lá, 35.7 35.7, né? 30.12 É isso mesmo, está ajustado, Agora vamos liberar aqui o nosso... Não, deixa ali ainda fazer um arm-up, Vamos botar isso aqui, vamos botar gerador, Vamos ligar aviônico, vamos ligar o arzinho condicionado, Dar uma iluminada nisso aqui, botar os fones, headset, ajustar esse cara aqui, Fechar a guarda, certo, legal, GPS, Legal transponder, Deixar aqui, instante vai por enquanto, Agora vamos subir aqui, Nosso troto, Deixa eu chamar um instantinho ali, para a gente já sair já, meus amigos, Vamos dar uma voltinha aqui, Em abacaxiri, e hoje patrocinados, meus amigos, Aqui ó, quem está patrocinando a gente hoje, Elie Simer, meus amigos, Quem não conhece Elie Simer, está aí ó, rodando aí ó, Algumas imagens aí do site, Elie Simer trata só de aviação, asa rotativa, em todas as plataformas de simulação, meus amigos, Reviews, É... Como é que fala? Apresentação de novas aeronaves, faz os reviews das aeronaves, Tem dicas, tem um tutorial lá, How to fly helicopter, Para quem quer aprender a voar a helicóptero, tem um tutorial muito foda lá, E eu vou estar transpondo todo esse tutorial, Já estou junto com o Sérgio, a gente já está programando como é que vai fazer isso no canal, Então vai ter uma série só de asa rotativa, Para quem quer mesmo voar a asa rotativa, sempre quis voar, E tem uma certa dificuldade aí, vai aprender aqui no canal a voar asa rotativa, meus amigos, E vai ser com a ajuda da Elie Simer, o Sérgio aí, O Sérgio vai dar uma força para nós aí, E vai ser muito show de bola, E esse voo aqui é o voo inaugural aí da parceria com a Elie Simer, Já acessa lá o site lá, www.elicime.com E também tem a página deles no Facebook, Vou deixar o link aí na descrição para vocês entrarem na página também, Que é show de bola, pessoal, Vamos decolar aqui, E ao longo do voo nós vamos conversando, Tem que pegar aqui a linha verde, Linha verde sentido sul, Linha verde sentido sul, Um ciclo, tá, já vamos acertar isso aí, Linha verde sentido sul, então, Ok, sim senhor, estamos a oeste agora, Sentido sul, Tá ok, é para a nossa frente ali, Vamos decolar aqui então, Abacaxeirinho, papatango, Juliette, Juliette Tango, Acionado para a linha sul, Vai iniciar ataques, Para o ponto de espera da ativa, Ok, Bora lá então, Vamos sair, Vamos sair, Vamos sair para lá, Vamos sair para lá, Bora lá então, Puxando, Vamos sentir a aeronave primeiro, Dar um pedalzinho, Para compensar o torque, Deixa eu ver se na última pancada que eu dei, Deixa eu ver se precisa resetar alguma coisa, Reporte, É, Estava meio zoada da última pancada que eu dei nela, Bora vai, Pedalzinho, E subiu, Deixa eu rodar um pouquinho, Mas pode rodar em cima da grima mesmo, Vai sair aqui, Vou sair nessa aqui, Já ingressar, Não sei lá da pista, Mas nem observei, Agora vamos nela aqui, Vamos, Papatango, Juliette, Juliette, Tango, Iniciando a decolagem, Não sei a pista, Não falei a pista, Mas bora lá pessoal, Bora lá, Bora lá, Vamos acelerar esse processo aqui, Vou pegar ali a via marginal, Vamos manter aqui, O máximo aqui, 450, 500 pés, Ok, Agora ficou bacana, Vai tomar muita luz, Vai tomar muita luz, Vai ser a enzinha, Avenida, Como é que chama? Linha verde, Linha verde é essa daqui, Aqui, Linha verde, Vamos pegar ela aqui, Vamos seguir ela agora, Vamos seguir a linha verde aqui, Meus amigos, Sentido Banco HSBC, O nosso voo inaugural da parceria com a LC, Meus amigos, Show de bola, É gostoso voar rotativo, Eu sou piloto de asa fixa, Não tenho habilitação para asa fixa, Mas fala para você, É um tesão voar também rotativo, Puta que pariu, Realmente aproximação, A aproximação ele ponto, Fazer a aproximação ele ponto, É bacana demais, Tem um dos últimos vídeos que eu postei aí, Tem uma aproximação, No, Ele ponto em Londrina, Esqueci o nome agora, Do ele ponto, Que a missão era levar um pessoal, Que ia num shopping, Pessoal ia num shopping, Vou manter aqui a, Na reta, Se não deixar oscilar muito, Uma outra rodovia, Que eu não conheço muito bem aqui, O sul, O sul não conheço muito bem, Então, Quem mora em Bacaxiri, Rafael Pereira, Que fez o cenário, Robson, Cândido, Alan, Pessoal que, O Alan vive lá no Bacaxiri, Ele tem até uma barraquinha lá, Na beira da pista, O pessoal conhece bem Bacaxiri, Vai saber dizer, Sei que isso aqui é linha verde, Chama-se linha verde, Não sei por que motivo, Mas chama-se linha verde, Aqui é o, O marcador externo de, De, Curitiba, Por isso que tá dando esse apito aqui agora, Passou no externo, Chegando, Mais um pouquinho, Mais ali na frente, E lá não tem, Assim, Não tem um, Como é que fala? Não tem um, Um cenário lá, Sabe? É o ele ponto, Enfiado atrás de um prédio, Falando que eu já fiz esse voo aqui, Não lembro muito bem onde é que é, Tem que ficar esperto, Que é mais ou menos lá na frente, Ó, Até entra na reduçãozinha aqui, Pra não ir muito rápido, Poder visualizar onde tá o ele ponto, Vamos visualizar onde tá o ele ponto, A gente fazer o nosso pouzinho lá, Vocês vão entrar no site da L-SIMER, Vocês vão ver lá na aba, Rautify Helicopter, Que você, Tem lá, Desde o conceito da máquina, É, Dinâmica da máquina, Aerodinâmica da máquina, E você vai ter ali também o, Como é que fala? É, Aprender a pousar, Aprender a decolar, Procedimento pra decolar, Procedimento de subida, Procedimento de cruzeiro, Mudança de nível, Procedimento pra pouso, Entendeu? Tem os efeitos de solo, Tem, Cara, Tem um monte de dica legal, Vocês tem que ver lá, E vale muito a pena, Eles, Fizeram um, Digamos assim, Um curso mesmo, Pra quem, Mas isso aí, Obviamente só vale pro simulador, Não vale pra real, Não vai pegar e tentar fazer no clube, Pra não dar merda, É só pra simulação, Pra quem quer voar no simulador, E lá, Tem lá vários exemplos em vídeo, Eu vou fazer uma sériezinha legal aqui, Mas quem quiser ir já olhando lá, Vai lá no site da Elie Simmer, E não se esquece de curtir a página, A página no Facebook é importante, Curte lá a página no Facebook, Da Elie Simmer, Pra não ficar de fora, Não ficar de fora, Com as novidades que os caras postam por lá, Estamos chegando aqui já, É por aqui, Por aqui, Por aqui, Já é por aqui, Tá ali ó, Já vi já, Tô no visual, Vamos ingressar aqui, Finalzinho, Dar um giro aqui, Tá lindo aquele conjuntinho ali, Eu lembrava que tinha, Tinha um gramado, Só que era do outro lado, Ali ó, É ali também, Agora vamos entrar ali, Vamos alinhar aqui, Pra gente conseguir descer certinho, Porque tem umas árvores ali também, Apesar que não vai bater, Mas, Opa, Descendo aqui maroto, Para baixo, A aeronave para baixo, A aeronave para frente, Agora um pouquinho, Botou um pouquinho de poeira, Aqui, Pronto, Aqui tá bom, Ficou muito fora, Vamos ver como é que ficou, Não, Ficou tão perto do prédio, E é isso aqui, Vamos desligar lá rapidinho, Aqui, Aqui, Tá fora meus amigos, É isso aí, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Vamos preparar aqui, Agora os próximos vídeos, A gente vai estar gravando bastante coisa legal aí, De asa rotativa, Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, Deixem aí nos comentários aí, Ideias de voos com asa rotativa, Preciso de algumas ideias aí, O pessoal, Tá sempre antenado com a gente aí, Algumas ideias aí, Sobre voos com asa rotativa, Pra gente estar brincando com o Bell 407, 429, O R66, Que eu consegui fazer funcionar aquela bodega lá, Já tá funcionando agora, Já tá 100%, Vou começar a gravar com ele também, E vamos fazer Uber, Vamos fazer aqui, Táxi aéreo, Vamos fazer bastante coisa legal, Já deu 40%, 40% já pode puxar aqui, Ok, 40%, Pode puxar, Saiu a bateria, E, É, Livre desembarque, Meus amigos, Pode descer o pessoal aí, Que fica de boa, Até a próxima, Se inscreve nos canal, Deixa nos comentários aí, Vai na nossa página, Por onde simula você, Página oficial do Boteco Voador, Também vai lá na página, Dos nossos amigos aliados aí, Que vai estar aparecendo aí, Na descrição, E agora aparecer aqui, A carinha de todo mundo, Olha que bonitinha aí, Certo? Valeu, Falou, Um abraço, Tchau!